Olá, seja bem-vindo ao vídeo tutorial Fazendo Login da Conta Institucional Usando o Celular. Inicialmente, entre em um navegador de internet. Na página da Google, localize no canto superior direito o ícone da sua conta pessoal e clique nele. Ao clicar, surgirá a tela Escolha uma Conta. Localize e clique no ícone Sair. Você voltará para a página inicial da Google. Novamente, localize no canto superior direito o ícone da conta que agora está vazio e clique nele. Surgirá a tela Escolha uma Conta. Localize e clique no ícone Usar outra Conta. Aparecerá a tela Fazer Login. Preencha o campo vazio com o seu e-mail institucional e clique no botão Próxima. Agora, preencha o campo vazio com a senha do seu e-mail institucional. Em seguida, clique no botão Próxima. Pronto! Agora você está conectado com a sua conta institucional. É isso! Até o próximo tutorial! Pronto! 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 Pronto!